Olá pessoal, 2024 nós vamos às urnas para escolher prefeitos e vereadores nos nossos municípios. E uma pergunta muito comum que muita gente faz é a seguinte, afinal de contas, o que faz um vereador? Qual é o papel do vereador do nosso município? Seja de uma grande cidade, um grande município ou de um município pequenininho? Pois bem, ao vereador há duas atribuições dadas pela lei. A primeira é legislar. O vereador é quem faz as leis do município, as leis de interesse local. Então, na hora de escolher um vereador, escolha alguém, eleja alguém que tenha o interesse público como a sua principal bandeira. Pois é ele quem fará as leis que envolvem a educação básica, a saúde básica, o recolhimento do lixo, o transporte coletivo. O segundo papel de um vereador é fiscalizar. É ele quem fiscaliza o prefeito. Então, escolha um homem ou uma mulher que tenham condições de fazer uma fiscalização de verdade sobre o governo municipal. E o vereador precisa ser alguém, algum político com condições também de ter uma boa interlocução com o deputado estadual. Pois é ele quem vai buscar recursos para o município. Beleza? Até o próximo vídeo.